Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já estão descansados? Aproveitaram aí o tempinho que tiveram já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho, almoçar que não almoçou ainda. Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para um momento, mais um momento de muito aprendizado, nosso segundo momento. Então, já pegue aí o seu percurso pedagógico, já pegue o seu caderno, o seu lápis e vamos à aula. Na aula de hoje, nós teremos aula de ciências humanas e a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente viu na aula passada de ciências humanas, que é sobre as paisagens. Vamos estudar aí as características predominantes nas paisagens. Para isso, eu trouxe um vídeo onde a gente vai analisar algumas paisagens. Vamos lá? Vamos estudar aí as características. E aí 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 Amém. 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 Isso acontece quando a gente vê um local que a gente considera bonito, por exemplo, quando nós sentimos o seu cheiro, quando nós ouvimos ou tocamos algo neste lugar. Mas é importante lembrar que paisagem não é só aquilo que é bonito, não é só aquilo que é natural. A paisagem é responsável por registrar vários aspectos representativos da sociedade. Neste sentido, o conceito de paisagem amplia-se na medida em que não se limita apenas a uma divisão geográfica e vai nos revelar aspectos de referência à história, à cultura, entre tantos outros aspectos da economia da sociedade. E aí vocês puderam analisar algumas paisagens onde a gente vê a presença apenas de elementos naturais, em outras paisagens a gente já vai ver ali a intervenção humana, a presença do ser humano ali ou, de certa forma, de sua intervenção dentro daquele espaço, né? E aí a gente vai ter essas paisagens transformadas, modificadas, que são frutos aí da cultura humana. E existem, então, neste caso, os dois tipos de paisagens, que é a paisagem natural, onde vai se predominar aí a presença dos elementos naturais, o rio, o solo, né? A terra, a pedra, a água. E nós temos a paisagem modificada, que seria a paisagem humanizada, ou também chamada de paisagem cultural, onde a gente vai ver já a intervenção do ser humano dentro desse, dessa paisagem, né? Como, por exemplo, a construção de estradas, né? Presença de prédios, de uma ponte, de casas. Tudo isso aí faz parte da paisagem modificada. Assim, nós podemos dizer que paisagem é tudo aquilo que posso captar com os nossos cinco sentidos, especialmente a nossa visão. Mas também aquilo que a gente pode captar com a nossa audição, né? Ouvindo algo, o cheiro do local, né? O gosto também dos elementos presentes ali. As paisagens, elas podem ser naturais e humanizadas, como a gente pôde ver. As paisagens naturais e humanizadas são todo tipo de paisagem tendo interferência ou não do homem em seu meio de habitação. Neste caso, as paisagens naturais são aquelas que não sofreram qualquer tipo de ação do ser humano. Já as paisagens humanizadas são aquelas que vão sofrer aí a interferência do ser humano para a sua composição. Aí nós temos aqui um exemplo de paisagem natural, né? Paisagem natural é sinônimo de natureza, né? Daquilo que é natural. Esse tipo de paisagem não sofre a modificação antrópica, que é aquela modificação feita através da intervenção humana. Como a gente tem aqui uma imagem, onde a gente só consegue observar elementos que fazem parte da natureza, né? Da própria natureza, como é o caso das plantas, das rochas, da água, né? A cachoeira aqui. Isso aqui é uma paisagem natural, né? Então, paisagem natural vai estar associada aí a quê? A natureza. Sinônimo de natureza. De elementos naturais aí presentes na natureza. Sem que haja intervenção humana. E ela só... Mas por se tratar de uma paisagem natural, então ela não se modifica, ela fica listada, paradinha, do mesmo jeito, ao longo dos anos. Não, pode sim haver modificação. Ela sofre modificações através das ações dos próprios agentes naturais. Que ações são essas? Variações de temperaturas, as próprias chuvas, né? Os ventos, o vulcão que entrou em erupção ocorre de forma natural. São agentes naturais. Então, mesmo se tratando de uma paisagem natural, ela pode sim ser modificada através de agentes naturais. Quais os elementos, então, que compõem esse tipo de paisagem? Que seria a paisagem natural? Nós temos as montanhas, as nuvens, a neve, a vegetação natural, o lago. A vegetação natural nos lagos também, né? Que são as plantas aquáticas, são também elementos que compõem aí a paisagem natural. É importante que a gente fala sobre vegetação natural, porque não é qualquer tipo de vegetação que é considerado elementos da paisagem natural. Por exemplo, se eu retiro ali uma mata e vou plantar café, vou plantar soja, aquele tipo de plantação já não faz parte da vegetação natural. É algo que é feito a partir da ação do homem. Então, nós não teríamos mais uma paisagem natural. Nós teríamos uma paisagem humanítica, né? Ou uma paisagem cultural, certo? Já a paisagem que ela é humanizada, que é essa paisagem cultural, em alguns casos, a natureza pode até estar presente, né? Em outros casos, ela está ausente nessa paisagem humanizada. Essa também é chamada de paisagem modificada, ou chamada também de paisagem artificial. Porque ocorreu-se essa transformação, essa modificação, em decorrência da ação humana, certo? O homem, ele, de certa forma, causou uma intervenção na natureza e transformou essa natureza em uma paisagem humanizada, né? Há casos em que a natureza pode existir com um aspecto modificado, transformado, ou muitas vezes, deteriorado ou deformado. E aqui a gente tem a paisagem humanizada, né? Ali há caldeiras, nuvens, povoação, né? Nós já temos um povoado aqui. Os campos agrícolas fazem parte aí dessa paisagem humanizada. Pode haver vegetação natural? Pode, sim. Nós temos a ponte aqui também, que é um elemento aí da paisagem humanizada que foi construída aí pelo homem. O próprio lago aqui, embora seja algo natural, pode sofrer também intervenção humana ali, certo? Mas para que humanizar a paisagem? Então, se humanizar a paisagem, seria transformar essa paisagem retirada ali, por exemplo, que é de natural, para que a gente faz isso? Será que isso é necessário? Para nós satisfazermos, neste caso, as tendências às necessidades humanas. Em virtude da chegada dos novos habitantes, o homem precisou intervir aí nessa natureza, construindo, por exemplo, as moradias, as casas, né? Para essas pessoas. Com o crescimento demográfico, que é o crescimento populacional, não só as casas, mas também outros móveis precisaram ser construídos. E com isso, o desenvolvimento do Brasil, né? E o desenvolvimento do Brasil foram surgindo aí as estradas, pontes, pontes, túneis. E a gente lembra aí do surgimento das estradas, quando nós estudamos lá em ciências humanas, né? Em ciências humanas também. Quando a gente estava falando sobre a interiorização do Brasil, que foi na época do ciclo do ouro, né? Onde nós não tínhamos ainda as estradas. E as estradas precisaram ser construídas para que esse ouro, ele chegasse até os locais que ficavam ali à beira-mar, né? Os portos, né? E pudessem ser transportados aí para Portugal. Então, a partir do desenvolvimento do Brasil, começaram a surgir as estradas. E assim também as pontes, os túneis, dentre outros aí. Como vemos, a ação de humanizar a paisagem, ela é necessária. A gente precisa disso. Nós precisamos, por exemplo, da madeira para a construção de imóveis. Nós precisamos da madeira para a construção de moradias. Infraestruturas são criadas com o objetivo de atender convenientemente o setor social e, ao mesmo tempo, o setor econômico e também turístico, né? Por exemplo, a construção de pontes aí em lagos, em rios, né? Pode atingir aí não somente a questão do deslocamento entre as pessoas que moram naquele local, mas também pode ter como fim e objetivo aí a parte turística, né? A questão é, a questão que se coloca aqui, todavia, é a sua ocorrência de forma desenfreada, sem respeito ao meio ambiente, né? Está indo invadindo esses espaços naturais, destruindo esses espaços naturais para dar espaço aí a essa paisagem cultural, sem nenhum tipo de respeito ao meio ambiente, de forma desenfreada, né? Onde deixa de ser uma necessidade do ser humano e passa a ser mais conveniência dentro do setor aí econômico. Sem esquecer os benefícios que o homem obtém da humanização da paisagem, que vai haver o quê? Consequências graves decorrentes da falta de planejamento e do total desrespeito ao meio ambiente, como a gente tem aqui nessa imagem, né? Onde, dentro desse córrego aí, a gente percebe os esgotos, né? Que são jogados dentro desse espaço. E, assim, vai haver também a proliferação de doenças. Vai estar atingindo não somente a natureza, mas ao próprio homem. Quando o homem atinge a natureza, ele está se prejudicando também, porque o homem depende da própria natureza. E aí, que consequências são essas? Nas favelas, por exemplo, vai haver o perigo do desmoronamento, né? Por conta da forma desenfreada como o homem constrói aí as suas casas. Está em grandes alturas ali nos morros, né? E com as chuvas pode causar aí esse desmoronamento, né? Que é resultado da alta densidade demográfica. A população está aumentando. Entre outros problemas também, a falta de saneamento básico nesses locais. É um dos fatores que propicia a poluição das águas. Saneamento básico? O que é saneamento básico? Nós já falamos sobre isso, né? No saneamento básico, a gente tem que ter a coleta de lixo. Nós temos que ter o abastecimento, o tratamento da água, né? Nós temos que ter o tratamento da rede de esgotos, a presença aí dessas redes de esgotos. O desmatamento de florestas com o objetivo de abrir espaço para as zonas agrícolas pode resultar na extinção de espécies e, entre outros, aumentar a poluição, né? Esse desmatamento da floresta que acontece não somente para retirada aí das árvores, né? Da madeira, mas ocorre também para dar espaço a essas zonas agrícolas, para a agricultura, para a plantação, o plantio ali de cana-de-açúcar, de soja, de café. Tem plantações de tomate, de pimentão, dentre vários outros aí elementos, né? Que fazem parte da alimentação humana e também animal. Uma vez que a gente viu que a maior parte aí da soja produzida é para engorda aí de gado, né? Embora, consequentemente, também é para alimentação humana e é para engordar esses animais para que a gente possa se alimentar deles. E a paisagem cultural, o que que é? Uma vez que cultura é o conjunto de hábitos e de práticas sociais de um grupo ou espaços geográficos, mudam seguindo aí a tendência cultural, né? Conforme vai mudando essa tendência cultural, a gente vai ter alteração aí também nessa paisagem cultural, né? Surge daí o conceito de paisagem, a paisagem cultural, cujo aspecto transmite a cultura de uma determinada sociedade. que vai se alterando aí ao longo dos tempos, né? De acordo com essas tendências. Note que a paisagem cultural é também um tipo de paisagem modificada ou também chamada de paisagem humanizada, que vai sofrer alteração devido à ação do homem, né? As ações aí do homem sobre a natureza. As aldeias indígenas são uma forma fácil para perceber em que consiste a paisagem cultural, né? Onde a gente vai ter elementos aí da cultura. Mas quais possíveis ações do homem, as ações antrópicas, que são aquelas ações do homem, né? Que causam as transformações da paisagem? Que ações são essas? A gente viu que a própria agricultura, né? A retirada da mata aí nativa para as agriculturas é um tipo de ação do homem que vai transformar a paisagem. As construções que são feitas pelo homem é um dos elementos que transformam aí a paisagem, a construção de estradas, transformam também as paisagens. E quais as possíveis causas das transformações na paisagem? As possíveis causas é justamente a intervenção do homem sobre a natureza, né? Muitas vezes por necessidade e outras vezes também devido à ambição humana, né? Mais a questão econômica. Há elementos que predominam nas paisagens humanizadas e outras nas paisagens naturais? Sim, a gente viu lá no início, né? Alguns elementos que fazem parte da paisagem natural e outros das paisagens humanizadas. Sendo que esses elementos que fazem parte da paisagem humanizada, embora nós também tenhamos aí alguns elementos naturais, em sua maior parte, são aqueles elementos que surgem a partir da intervenção do homem. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo que a gente vai falar aí sobre as paisagens, dando sequência aí a esse assunto. Vamos lá? Lugar, pessoas, país, comunidade, transformações, sociedade, cultura, paisagens, mundo. Ao ler essas palavras, o que vem à sua mente? Que relação você imagina que existe entre elas? Neste vídeo, você vai descobrir como essas palavras estão relacionadas ao estudo de geografia. Você sabia, por exemplo, que estudar geografia nos ajuda a perceber melhor as transformações que nós, seres humanos, produzimos nas paisagens terrestres? E que ao refletirmos sobre essas transformações, podemos compreender a realidade do lugar onde vivemos, do nosso país, do mundo? Quando interagimos dessa maneira, podemos nos relacionar melhor com as outras pessoas e participar mais ativamente da vida em comunidade, o que nos leva a um exercício mais pleno de nossa cidadania. Portanto, esse vídeo foi planejado para auxiliá-lo a compreender os processos e fenômenos que nos cercam, sejam eles naturais ou sociais, a fim de que você elabore etapa por etapa o seu conhecimento geográfico. Conhecer um pouco mais sobre geografia vai certamente ajudá-los em seus estudos e no aproveitamento das aulas. As pessoas na fotografia estão promovendo uma mudança no lugar. Que mudança é essa? O que essa mudança pode ocasionar imediatamente a esse lugar? E depois de passar algum tempo? De que outras maneiras os lugares podem ser transformados? Converse com os colegas sobre as mudanças que vocês têm observado nos lugares que frequentam. O lugar, as paisagens e o espaço geograal. Os rios, os mares e as montanhas, entre tantos outros elementos naturais, ocupam lugar na superfície terrestre. Assim como os demais seres vivos, cada ser humano habita um lugar sobre a Terra. Esse lugar pode ser, por exemplo, uma cidade ou uma fazenda, um deserto ou uma ilha, enfim, qualquer ponto na imensidão do nosso planeta. Dessa forma, quando queremos localizar algo ou alguém no espaço terrestre, sempre nos referimos a um lugar. Esse lugar, por sua vez, relaciona-se com outros lugares. A casa, a rua e o bairro são, em geral, os lugares mais próximos de quem vive nas áreas urbanas, as cidades. Eles representam um ponto de partida para descobrirmos a nossa localização, ou seja, o nosso endereço no espaço terrestre. Muitas outras pessoas moram em áreas rurais. Seu lugar de vivência é o campo. As áreas urbanas e as áreas rurais formam os municípios. O município é parte integrante de um Estado. Um Estado, junto com outros, compõe o país. O Brasil, o país em que vivemos, está localizado no continente americano, que, por sua vez, é um dos seis continentes terrestres. O lugar onde você mora está localizado na área rural ou na área urbana de um município? De que Estado brasileiro esse município faz parte? Qual o lugar mais interessante que você já conheceu? Conte para os colegas por que esse lugar chamou sua atenção. Os lugares do nosso dia a dia. Além da casa em que moramos, frequentamos muitos lugares Pense em uma pessoa que trabalha e estuda em uma grande cidade. Ela precisa passar por vários e diversos lugares todos os dias, como o ponto de ônibus próximo à sua casa, seu local de trabalho e a escola onde estuda. Muitas vezes, essa pessoa acaba visitando outros lugares que não fazem parte de sua rotina diária. Uma praça, um parque, um bairro, um cinema, a casa de um parente ou amigo. Lugares como a rua, o bairro, o local de trabalho, a escola e o parque fazem parte do cotidiano de pessoas. É neles que construímos nossos laços afetivos e nossa identidade. No caminho de casa até a escola, você percorre vários lugares. Observe e descreva como são esses lugares. Conte para os colegas como é seu cotidiano. Que lugares você costuma frequentar em seu dia a dia. E quais atividades realiza em cada um desses lugares. Nossas relações com outros lugares. Como vimos, a rua, o bairro e a escola fazem parte de nosso cotidiano. Além desses lugares, às vezes conhecemos locais distantes e diferentes. Isso pode acontecer de maneira direta, quando viajamos, ou de maneira indireta, quando assistimos a um noticiário na televisão, lemos livros, jornais e revistas, ou navegamos na internet. Mantemos relações com certos lugares que muitas vezes nem imaginamos que existem. Esse fato ocorre, por exemplo, quando comemos um pão, cujo trigo foi cultivado e colhido por trabalhadores de outro município, de outro estado, ou até mesmo de outro país. O mesmo ocorre quando alguém de outro estado, ou até de outro país, abastece o carro, pois o petróleo passa por várias etapas, iniciando com a prospecção, até se transformar em gasolina, nas refinarias e chegar aos consumidores dos postos de combustíveis. Prospecção é a pesquisa do subsolo com o objetivo de localizar reservas, como as de petróleo, e calcular sua dimensão e valor. Os lugares, por mais distante que estejam uns dos outros, mantêm relações entre si, o que muitas vezes pode influenciar o nosso modo de viver e também o de outras pessoas. Observe a imagem a seguir. Por meio do computador conectado à internet, as meninas podem conhecer diferentes lugares do mundo, como uma biblioteca, em outra cidade ou país, ou até mesmo a paisagem de uma praia distante de onde vivem. O livro que estão usando e lendo traz informações sobre países distantes de onde vivem. Os equipamentos que estão utilizando, assim como as suas roupas, podem ter sido fabricados com algodão plantado em outro estado, ou matéria-prima importada, fabricada em outro país, por exemplo. Troque ideia com seus colegas sobre outros exemplos de relações que estabelecemos com os lugares. Lugar e paisagem Visto do espaço, a milhares de quilômetros de distância, a Terra se assemelha a uma grande esfera azul. Entretanto, quando a observamos mais de perto, percebemos que em sua superfície existe uma infinidade de lugares com paisagens diferentes. Há paisagens marcadas pelo predomínio de elementos da natureza, como as cadeias de montanhas, os desertos, as florestas, ou as grandes geleiras. Essas paisagens são denominadas paisagens naturais. Já em outras partes do planeta, as paisagens podem ser marcadas por elementos construídos pela sociedade, como edifícios, casas, arruamentos, fábricas, plantações ou estradas. Essas paisagens são chamadas paisagens culturais. Podemos dizer que uma paisagem apresenta-se como a expressão visível dos elementos existentes em um lugar qualquer do espaço terrestre. Parque Nacional Torres del Paine, entre a Patagônia e os Andes, no Chile. No parque, observa-se uma paisagem com o predomínio de elementos naturais. Nesta imagem, é possível perceber o resultado da ação do ser humano no cultivo irrigado realizado na Califórnia, região de prima seco nos Estados Unidos. Observando as imagens, identifique nas paisagens os elementos culturais e naturais que mais se destacam em cada um. Troque ideias com seus colegas a esse respeito e faça uma lista no caderno dos elementos que encontrar. Bom, galerinha, nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.